O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. A equipe do Sobral Portal de Notícias hoje está na fazenda Marrecas, 8 ou 9 quilômetros da cidade de Sobral. Nós estamos já com a família de uma jovem sobralense de apenas 19 anos que infelizmente morreu em plena 2011 de complicações pós-parto entre Santa Casa e Hospital Dr. Estevam. Daqui a pouco toda a matéria, toda a revolta da família. Os internautas, mostrar para os nossos ouvintes, o nosso povo, gerar o drama dessa senhora, o drama dessa família. Fala aqui com essa mãezinha que está sofrendo muito. Como é o nome da senhora? Maria Neto de Souza. O nome da sua filha, mãezinha? Maria Flávia de Souza Paiva. Qual a idade dela? 19 anos. Morava onde? Na carreira do Marrecas. Na carreira do Marrecas. Conte, mãezinha, qual foi o início do sofrimento da sua filha? Como foi? Ela começou, terço-feira, ela sacou, foi para sobrar mais eu, terço-feira, aí quando ela chegou, estava boa. Aí quando foi quarta-feira de manhã, ela me disse, mãe, eu estou perdendo uma água. Aí eu fui dizer assim, minha filha vai levar para a maternidade. Ela, não, mãe, não quero ir, não. Eu disse assim, vou levar. Aí arrumei ela e levei. Quarta-feira de manhã ou a tarde? Foi, quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã. Levei, o doutor Estevam. Quando chegou lá, o doutor fez o exame. Diz que ela não, a criança não estava, não era para nascer agora não, podia voltar para casa. Eu voltei com ela, deixei ela na casa da sogra dela. A senhora sabe o nome desse doutor? Sei não. Deixei ela na casa da sogra dela, que ficava mais perto, na rodagem. Aí quando foi a noite, eu fui para lá, fiquei lá, mas com ela ligou para mim, dizendo que estava sentindo dor de lado. Eu fui com ela aqui, saímos de nove horas, não foi? Nove horas da noite, nós saímos daqui de bicicleta, fui para lá. Acordar a sogra dela, fiquei lá até uma hora da madrugada, ela sentindo dor e perdendo. Aí quando foi de manhã, do mesmo jeito, perdendo, perdendo. Quando eu levei ela para a maternidade, era três horas da tarde. Foi Santa Casa ou Estevam? Foi Santa Casa, passei no posto das pedrinhas, peguei o papel, aí fui direto para Santa Casa. Cheguei lá na Santa Casa, falei, demora para atenderem ela. Eu falei com a enfermeira, aí disse a enfermeira que ela estava sentindo muita dor. Aí ela botou ela para dentro do quarto. Doutor fez o exame nela. Aí quando a enfermeira saiu, já disse, mãe, ela vai transferir para o doutor Estevam. A ambulância está para chegar. A senhora sabe por que foi transferida a sua filha para o doutor Estevam? Não, não contei, não. Nem o doutor eu vi. Estou vendo a enfermeira que eu saí dentro do quarto e me disse isso. O doutor examinou sua filha, mas não falou com a senhora? Falou, não. A enfermeira chamou ela. Uma hora, Maria Flávia. Aí a ambulância chegou, aí eu entrei na ambulância Marrela e a cunhada dela. Aí eu venho para o doutor Estevam. Isso, quinta-feira? Foi. Aí quando nós chegamos lá, aí o doutor entrou no quarto com ela. Aí disse que ela ia ficar. Ela saiu e olhou para mim e disse, se é a mãe dela sou, ela vai ficar internada. E eu, tá certo. Aí eu perguntei, doutor, eu posso ver ela? Ele pode. Você pode ver ela, abraçar ela, dar um abraço, um beijo nela. Aí eu fui lá entrar ela. Ela estava perdendo. Aí eu voltei e perguntei a ele, doutor, ela vai ter logo? Ele, vai não, mãe. Ela vai ter lá para a noite. Aí pode ir, se a hora quiser, pode ir. Eu moro aqui, longe, chovendo. Aí eu fui, peguei o número de lá para ligar para lá. Aí vim embora, mas a cunhada dela, deixei ela lá só. Eles não deixaram eu ficar lá. Oito e meia da noite ela ligou para lá. Disseram que ela ia, não, nem tinha nascido ainda não, vai custar ainda. Aí depois a cunhada dela ligou para a minha sogra, dizendo que ela está transferida para a Santa Casa de novo. Aí, para amanhecer o dia, ela foi para lá. Eu fui cinco horas da manhã. Você foi que horas? Cinco horas da manhã eu fui lá. Cheguei lá, perguntei, eu posso entrar para ver minha irmã? O guarda lá que fica lá no portão, ela disse, não, pode não. Eu digo, eu quero saber como é que está minha irmã. Porque a minha cunhada dela ligou para o doutor lá, para o doutor Estevam, disseram que ela estava bem. Começo logo com mentira. Isso era uma mentira, dizendo que ela estava bem e a criança não estava. Sendo ao contrário, né? Porque ela saiu de lá quase morta, saiu de lá quase morta, quando chegou na Santa Casa. A SAMU passou mais de uma hora para atender dentro de Sobral, dentro de um hospital. Aí o médico, que naquilo ali não é médico, é um animal. Desculpa a palavra, mas é um animal. Porque se ele fosse um médico, se ele foi formado para ser médico, é para ele salvar a vida, não é para matar, não. Não tinha condição de ter criança normal. O que é que ser cesariano? Tinha que ter. Ele pegou, ferrou a mina ter a força, a mina deu a hemorragia, foi passando a casa quase morta. Depois ele chega para mim, manda eu subir, chega na cara de pau e diz, ó, sua irmã faleceu. Chegou aqui, batendo só o coração, pulso não tinha mais. Nós tentamos reanimar ela, mas ela não resistiu. Aí é meio que tem me matado. É meio que tem me matado e por isso ficou. A sua irmã, ela teve o filho, foi o nosso doutor Estevam? Foi o doutor Estevam. Quando ela teve, aí ela deu a hemorragia nela, passou mais de uma hora para poder a Samuá levar ela para a Santa Casa. Quando chegou lá, ela chegou quase sem vida. Isso aí não é um hospital. Eles estão ali, é para salvar a vida, não é para matar, não. A senhora sabe qual foi o médico que atendeu a sua irmã no hospital, o doutor Estevam, não? Sei não, mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir que eu não vou deixar a minha irmã tão nova, cheia de vida. Cheia de vida. É meio que tem acabado com a nossa família. Tudo para ela era a filha dela. E agora? A filha dela está em casa, conosco, mas ela não está. Mas ela não está. Nós perdemos, ela deixou um fruto dela. O médico não está nem aí. Se fosse o filho do Cid, do Lula, não morria. O cara quer o filho de pobre? Não tem onde botar. Não tem onde botar, não tem vaga. Porque eu não fui. Porque se eu tivesse ido, eu pôs ela, vai ficar aqui no chão. Porque se acontecer qualquer coisa, vocês botam ela aí. Porque se fosse um filho do Cid que chegasse lá, rebolar um pobre, que é igual o cachorro. Rebolar no chão e botar o filho do Cid em cima. Isso aí, meu Deus, isso aí não é hospital. Santa Casa, o doutor Estevam, não é hospital. Os médios de lá são muito competentes. Entre aspas, porque tem muitos lá que são ótimos. Depois eu te digo. Mas que pena que a minha irmã veio a falecer. Depois eu te digo. Vocês, na verdade, não sabem nem o que aconteceu entre a hora que a senhora saiu, né? Que a senhora saiu que horas de lá? Eu saí às 5h20. 5h20. A outra informação já foi na madrugada, né? Vocês não viram que o hospital não ligou para vocês quando estava transferindo ela para... Não, nem ligaram para avisar. Ela faleceu. Não avisaram. Se eu não tivesse ido lá, saí às 5h da manhã daqui, mas a cunhada dela e meu irmão... E ainda fica enganando a gente ainda, eles lá. Os médios ficam enganando. A própria família fica enganando a pessoa chegar lá. Com a moda da vagabundagem deles lá. Um portão para não deixar eu subir. Como é que a senhora soube que o Samuel demorou uma hora para transferir a sua irmã do hospital do Tosteio para Santa Casa? Por que que eu cheguei lá para falar com o médico que tinha atendido... Chegou lá na Santa Casa para atender ela. Que ele conversou comigo. Ele disse que a SAMU atrasou mais de uma hora porque tinha que pegar outro caso lá, num acidente. Quer dizer que só existe? Eu faço essa pergunta. Quer dizer que só existe uma ambulância dentro de Sobral, de SAMU? O médico da Santa Casa chegou a culpar o assalto do Tosteio ou o médico do assalto do Tosteio ou não? Eu acho que não. Eu acho que a irmandade transferir para lá foi só com o médico da SAMU. Lá botaram lá para as mãos dos outros lá e pronto. Morreu, acabou para eles. Para nós não. A dor fica. Mas o que atendeu aí no doutor Esteveu é o tal de... Agora ninguém sabe se é um tal de boto ou é um... Ou é, não sei. Falaram, eu vou descobrir quem é. O dono do... Eu quero saber quem é o médico que ferra a brutalidade. Que é médico que... Ali ele estava cuidando... Um ser humano, não era do animal. Não era do animal. Porque a lei só pode ter forçado, ter rasgado ela todo por dentro. Quando a senhora chegou na Santa Casa, segunda da manhã, quando a senhora conseguiu entrar, o que foi que o médico disse para a senhora? Vocês conversaram aonde? E diga o que foi que ele disse para a senhora, para você. Eu cheguei lá e achava assim, eu quero ver minha irmã. Ele não se acalme. Você está muito nervosa. Ela teve uma complicação no parto dela. Aí eu se mal, quero ver ela. Não. Olha, ela chegou, doutor Esteveu. Quais sem vida. Nós tentamos reanimar ela. Mas ela já tinha perdido. Bem dizer, o sangue todo. Foi o que ele me falou. E pedindo para me acalmar. Pedindo para me acalmar. Sabendo que a minha irmã... Lá, morta. Jogada lá, como um cachorro. Eu vou sair achando graça? Não, eu não... Não, eu quero justiça. Isso aí eu quero justiça. O médico que fez sair com a minha irmã, tem que pagar. Tem que ser processado. Eu só quero saber o nome dele. Que Deus vai me dar força. Vou me lutar. Eu sou pobre. Mas eu sei entrar no canto e sei sair. Bem eu sei ser recebida. Mas, eu quero saber quem é o médico. Ferrar a brutalidade com ela. Que nem o médico, é um animal. E ele pode... Pode ver essa reportagem. Que eu diga é na cara dele. Ele não é médico. É um animal. Ele estuda para ser um animal. Mãezinha, me diga uma coisa. Qual foi a última conversa que você teve com a sua filha? Vocês conversaram sobre o que lá na sua filha, quando a senhora disse para ela que vinha para cá, né? Foi. Não, ela não conversou mais nada comigo, não. Ela só fez... Quando eu entrei lá dentro, ela só... Ela já estava lá na mesa. Ela deitada lá na cama. Aí só fez... Mãe, pegue minha bolsa. Leve minha bolsa. A bolsa dos papéis que ela tinha levado. Aí eu peguei e saí. A senhora jamais sonhou um dia passar por essa dificuldade. Qual seria o apelo que a senhora faz para o secretário de saúde, para a autoridade que está ali ouvindo agora? O que você gostaria agora? É claro que a sua filha não volta mais. Mas perante toda essa história, a senhora queria o que das autoridades? As palavras não saem. Em nome da família, o que é o sentimento da família? O que é que vocês estão querendo agora? A partir de agora, da perca da irmã de vocês, dessa pessoa tão querida por vocês? Eu sei que ela não vai voltar. Mas eu queria que alguém tomasse essa providência e tirar o médico daqui. Ele não é médico. Ele matou a minha irmã. Ele fica lá no doutor Estevam, ele pode matar outras pessoas. Porque ele não sabe cuidar de ninguém. Do ser humano, não. Eu acho isso aí muito errado. Muito errado. E eu quero justiça. Se existir justiça aqui no Brasil, ele tem que pagar. Porque a dor é grande. Ainda mais ver a criança dela, meu Deus. A gente pega ela no colo. Ela procurando o peito. E a gente sem poder dar. Só Deus. Só Deus pode ajudar a gente. Só Deus. A sua irmã voltou duas vezes do hospital ou foi três? Duas, né? Foi duas, três vezes. Porque foi uma de manhã. Aí quando foi tarde, eu levei ela de novo. Quando foi no outro dia. Quinta-feira, aí nós levemos ela. Que ela saiu da Santa Casa para o doutor Estevam, né? Foi transferido da Santa Casa para o doutor Estevam. Porque ele sabia. Eu acho que ele sabia. Quando ele fez o exame, o médico lá da Santa Casa, que ninguém não sabe quem é o nome. Porque eu não estava acompanhando ela. Eu acho que ele sabia que ela não tinha passagem. Porque ele não fez o cesariano nela. Manda um pior. Primeiro filho? Primeiro filho. Ela direto perdendo água. Porque ele disse, não, vamos fazer o cesariano nela. Ela começou a perder água quando? Quarta-feira. Foi quarta-feira de manhã. O quarto foi feito quinta-feira à noite. Foi quinta-feira à noite. E ela morreu sexta-feira de manhã, né? Foi. Sexta-feira de manhã ela chegou a falecer. O seu nome? Maria Caja. O nome da senhora, Maizinha? Magneto Ordiçoso. Você quer falar mais alguma coisa ou não? Cadê a identidade dela, Maizinha? Tenho algo dela. Você está... O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.